Oi gente, meu nome é Carla Robertini e hoje no quadro Deixe a arte luz iluminar você nós vamos falar sobre câmeras de segurança externa e o mais legal é que você não precisa de ninguém contratar ninguém para instalar, você consegue fazer sozinha na sua casa e ter tudo o monitoramento pela palma da sua mão. E o mais legal dessa câmera é que além dela poder tomar chuva, você instalar ela na área externa da sua casa e fazer todo o monitoramento, você também consegue colocar ela na sua área gourmet e monitorar o seu pet, os seus familiares, tudo isso na palma da sua mão. E nós temos duas versões dessa câmera, a externa e a interna. A instalação é a mesma, a diferença é que essa pode tomar chuva e a outra não. Você viu como é fácil deixar sua casa mais inteligente? Então não esquece, o que você precisar, entre em contato com a gente.